e aí beleza bom dia estou aqui com o niz agora resolvi fazer esse vídeo falar para vocês como é que tá o preço das terras por aqui eu ando mato grosso todinho né eu acho que eu tenho gabarito para falar sobre isso bom as últimas vendas aqui no janeiro de 2020 dezembro de 2021 está sendo em torno de 35 40 mil reais o alquídeo áreas não alto nível áreas com algumas coisas por exemplo às vezes não tem documento não tem documento às vezes não tem cerca não tem curralta enjuquirado área pronta próximo do alto nível aí tá de 50 mil reais o alquídeo para lá